Júlio, não esquece de humanizar. 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 Cuidado com esse quadril aí, Júlio. Júlio, não esquece de humanizar. Júlio, não esquece de humanizar. Júlio, Júlio, aí, ativa o braço. Júlio, não esquece de humanizar. 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 Júlio, um monte de quesas e moleculas. Júlio, um monte de quesas inimigas deles. Júlio, desculpa. Júlio, não esquece de humanizar. Júlio, não esquece de humanizar. Júlio, bora de quesas e gordura, Júlio, bora de quesas comigo? Mas por 5h ou bora de quesas? Júlio, vai até se prender. É 6 ou louco? Eu notei 7, o William também fez 7 O William fez 6, tá doido? A mesa tá doida, velho Já deu 7 minutos, já Eu notei 6 no meu relógio E aí mesa, eu tenho Faz base, Júlio, não levanta o quadril, fica aí Senta de novo no braço dele, Júlio Eita, não levanta o quadril Vai lá Aê 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 Aê